Uma pergunta, outra coisa muito doida, cara, eu mandei um torpedo ontem para um amigo, que é uma matéria assim no UOL, que roga, contradiz o Bolsonaro e afirma que a cloroquina tem evidências científicas, estava no UOL de ontem. Quando você vai no Google e clica lá, Bolsonaro não evidência cloroquina, você vai ver em quatro ocasiões em lives, o presidente Bolsonaro muito claramente dizendo, olha, não tem evidência científica. Não, porque não tem mesmo. Mas, já que não tem problema, já que não tem efeito colateral, é o que a gente tem aí, tem gente que diz que vamos usando. Então, assim, quando ouvi o UOL afirmando isso, eu achei tão interessante, porque no Estado de Minas, ontem, vinha dizendo assim, no Estadão de Minas, né, ontem eu conheci eu cortei, né, perdão, mês passado, o presidente diz mais de uma vez que cloroquina não tem evidência. Então, o UOL dizendo que o presidente disse que tem evidência e o Estado de Minas dizendo que não tinha evidência. É tão doido isso, né, assim? E a gente entra num segundo assunto, né, Rodrigo, que é a imprensa tomou um lado. Tomou? Claramente. Tomou um lado e não só nessa questão da... Você verifica a polarização, Perroni? Eu vou sair um pouco da cloroquina rapidinho e depois a gente volta. Você vê na questão das 28 mortes no Jacarezinho. A morte de um policial civil, de um herói, um policial civil, e de 27 bandidos que morreram no Jacarezinho, né? A Globo insistindo em chamar os bandidos armados nas lajes que enfrentavam policiais filmados pelo Globocop de suspeitos, né? Eu sou amigo, como você também tem amigos na Globo, eu sou amigo de uma porrada de gente lá, e eu achava incrível, é a única emissora de televisão do planeta Terra que chama bandido atirando na polícia de suspeito. Não tem outra no planeta. Não tem suspeito ali. Não tem. Aí você pega a Globo em 2007, quando a mesma polícia militar, a mesma Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, a tropa de relíquia da Polícia Civil, entram no Alemão, matam 19 bandidos no Alemão. O presidente Lula estava no Rio de Janeiro e o presidente Lula disse não se combate tráfico de drogas com flores. Isso em 2007. A PM e a Polícia Civil mataram 19 no Alemão. E a Globo não chamou a PM de genocida, não chamou a PM de chacina, né? Porque todos os editoriais da Globo tratavam a operação da Polícia Militar como chacina. Então, se você tem isso, imagina, você tem na questão da saúde, da cloroquina, do Covid, tem na questão da segurança pública, né? Está tudo, tem na questão da Copa América, está tudo muito polarizado, todas as discussões do país hoje, elas... Qual é a opinião do Bolsonaro? O que o Bolsonaro acha? Então, eu estou na outra opinião, né? Tudo assim. Então, está incrível isso. É um absurdo o STF proibir a Polícia Militar e a Polícia Civil realizar operações em comunidades, né? É um absurdo por vários motivos. O STF está criando áreas de exclusão dentro do Rio de Janeiro, né? É um absurdo porque o morador de favela, a moradora de favela que apanha do marido, ela quer acionar uma maria da penha, ela quer ligar para o 90, olha, meu marido também... a polícia não pode mais entrar, sabe? Então, assim, o tratamento que a polícia pode dar a uma pessoa de classe média que mora na Tijuca não é igual ao tratamento que a PM pode dar a um morador de comunidade, em função de uma decisão equivocada do STF, né? E até é perigosa essa decisão. Há alguns meses, Perroni, uma grande amiga do RJTV, que eu tenho muita consideração por ela, o Globocop voava ali em cima da linha vermelha e mostrava um caminhão de telefones celulares roubado dentro da favela da Maré. E ela dizia assim, a PM não foi resgatar o caminhão, né? O caminhão está lá, o Globocop está filmando. E ela insistia, a PM tem que ir lá resgatar o caminhão. Ora, bolas, para eu entrar na favela, eu preciso de autorização do STF, pô. O STF proibiu. Então, a partir desse momento, o STF disse que roubar celulares e manter o celular está podendo. Agora, é impossível a PM entrar na favela para recuperar o caminhão de celular com dois policiais. Tem que entrar com 50, 100, 70, com blindado, com helicóptero, com apoio. Senão, não entra. Aí eu mandei um zap para a amiga, falei, puxa vida, mas semana passada vocês estavam festejando a decisão do STF que proibia a entrada de policiais na favela. Hoje, vocês estão cobrando uma ação da PM na favela. Está muito esquisito isso aí. É muito... Está muito difícil de entender. Na semana passada também, a CNN, na página dela, estava dizendo assim, Ministério da Saúde cobra da Fiocruz parecer sobre remédio que não funciona usado em Manaus. Olha só. O Ministério da Saúde fez o certo. Eu não vou dar um medicamento para a população. Não era da cloroquina que eles estavam falando. Estavam falando de um remédio que foi usado... É, que Manaus anunciou que achou a cura e tal. Eu me lembro disso. Aí o Ministério da Saúde, ao invés de pegar aquilo, botar num saquinho e sair dando para a população, ele fez com que qualquer pessoa correta, coerente, faz. Pediu um parecer para o corpo técnico de uma instituição de muita credibilidade, que é a Fundação Instituto Oswaldo Cruz. A CNN não gostou disso. A CNN disse assim, olha, ministro pede parecer sobre remédio que não funciona. A CNN já sabe que não funciona. É porque a CNN é o Oswaldo Cruz. A CNN tem certeza disso. Apesar do remédio estar sendo usado por centenas de médicos no mundo afora. É um remédio para o câncer de próstata, né? Estava aquele que conseguia lhe ver. Esqueci o nome, porque ele é muito feio, muito longo. O nome é muito esquisito. Mas, interessantíssimo, porque... Porque aí a CNN fala isso, mas na outra semana sai um artigo na revista científica dizendo que o remédio, sim, funciona. Ou seja, é um crime no Brasil hoje você sugerir que alguma coisa possa funcionar, além da vacina. A vacina eu tenho certeza que funciona. As pesquisas dizem isso aí. A cidade serrana de São Paulo já teve queda de mortes e tal. Mas se você sugerir que qualquer outra coisa funcione, que possa funcionar, é crime. Você é maluco? Você é doido e tal? E o ministro fez o que qualquer uma pessoa alusta faria. Olha, não vou distribuir, hein? Vou pedir para analisar. No que ele pede para analisar, a imprensa vai nele, ó. E bate nele. Então tem ódio demais nessas discussões aí, viu? Eu queria muito que o Bolsonaro fizesse um teste. Eu queria muito que o Bolsonaro fosse uma coletiva de imprensa e abrisse dizendo assim, olha, eu acho que o Pelé jogava muita bola. Eu tenho quase certeza que vão começar a discutir se o Pelé jogava tudo isso. E o Pelé jogava tudo isso.